Abriu, abre o portão, viajou, vai embora, passa o Lugo, ele tá na mão dele, ele tá bem colocado, o Vorta, no goi! Lugo voltou, foi, tudo embora, Sabino, Sabino! Caiu, conheço bem a capacidade do Johnny, e dá uma olhada que eu posso dizer que ele deixou escapar a oportunidade de fazer uma boa montaria. O pulo todo girou pro lado que ele segura a corda americana, esse é o movimento que o cowboy precisa, todo que gira pro lado que ele segura a corda americana, que é ali, que ele tem a maior sustentabilidade em cima do todo, mas ele acaba perdendo o time, 3.73, Deutono na companhia de rodeios, Cândido Franchi, Deutono Feitiço!